Não gosto de dizer, vem o dia do juízo final, qualquer ele que seja, e o que é que é que assim há de ver, mas eu acredito que vamos chegar a dois caminhos. Um caminho no qual os governos tomam posse desses dados. Temos exemplos na China, com a detecção facial, com o scoring, com... Onde é que eu já vi isto? No Netflix, não é? E temos o outro caminho em que são as empresas com esses dados que podem, de repente, blindar-nos em certos ecossistemas deles, gerados por eles, e nós sabemos que estamos a passos disso. E a questão é que até que ponto é que, de repente, quando andamos por eles, já lá estamos. É um bocadinho como o mobile, não é? Ah, vai ser o ano do mobile, e de repente, olha, afinal já foi. E repara, basta a Amazon transformar-se num banco. Basta, por exemplo, falar de banco, assim, basta olharmos para aquilo que vai ser a banca nos próximos tempos, e os tempos é meses, anos, não mais do que isso, no qual o scoring e o rating de crédito não é baseado no nosso IRS, nem é baseado no nosso histórico de crédito, é baseado na indústria onde trabalhamos, o que é que fazemos, quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos, quem é que é o meu patrão, ou quem é que é a zona onde eu trabalho, o que é que eu como, e de repente acham, e o que é que eu leio e dizem, não, não, de acordo com o nosso big data, e com os dados que nós adquirimos, sabemos que esta pessoa está numa condição para não falhar o pagamento, ou então eu tenho o azar de tomar as decisões erradas, ou de ler o livro errado, ou de me dar coisas erradas, e de repente dizem, amigo, tens uma fortíssima probabilidade de não me conseguir pagar o crédito, portanto, e vamos entrar aí num mundo muito complicado, e aí as empresas passaram a ter poder de tomar essas decisões, de o dizer e de nos limitarmos.